Olá gatinhas, mas tudo bem com vocês? Desconsidera esse barulho aqui da panela de pressão? Mas eu vim gravar esse vídeo pra vocês, pra vocês... Falar um pouquinho sobre a dieta indiana pra vocês que desejam emagrecer de verdade. Gente, a dieta indiana, ela é um cronograma de 7 dias que você faz essa dieta, contém alimentos saudáveis e que vai, assim, desintoxicar todo o seu organismo e você vai conseguir emagrecer. Você tem um acompanhamento de um especialista que ele é baseado... Perdão, baseado não, que ele é um profissional na área de coach, tá? Ele vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas... Se tiver algum alimento na dieta indiana que você não goste, você fale com ele que ele pode fazer a substituição. A dieta indiana é baseada em alimentos vegetais, alimentos... Como é que é? Frutas, legumes e vegetais, tá? E você também participa de um grupo no WhatsApp. Essas pessoas que estão no WhatsApp são pessoas que já tiveram resultado, continuam lá, porque você... Mesmo que você chegar no seu objetivo, você não precisa sair da dieta, tá? Lá você vai também ter uma motivação e também vai ter o auxílio do especialista coach, né? Lá no WhatsApp, tá? Você recebe também um cronograma, né? Por e-mail da dieta que tem café da manhã, almoço, café da tarde e a janta. Café da tarde, almoço... Falei tudo errado, falei ao contrário. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Tá lá tudo especificamente, bonitinho, o que você pode, o que você não pode comer, certo? Você também recebe uns bônus, que é sopa detox, suco detox, sobremesas light. Se você fizer a dieta certinho, bonitinho, no quarto dia, você recebe um bônus de auto maquiagem, tá? Muito legal. O que que você pode... Com essa dieta, você consegue emagrecer até 7 quilos. Gente, eu fiz essa dieta, eu aprovei essa dieta, por isso que eu tô indicando pra você que deseja realmente... Aí ter uma vida saudável, conseguir emagrecer de uma forma rápida e eficaz. E também, depois que você termina de fazer a dieta, você faz uma reeducação e depois volta novamente a fazer a dieta indiana, até você obter os seus resultados. Certo? Se hoje você deseja realmente emagrecer, a dieta indiana hoje, ela tá R$197,00 a dieta indiana. Só que nós abrimos agora um carrinho enorme pra você que realmente deseja emagrecer de um preço promocional. Se você quer emagrecer e deseja, eu vou deixar no link aqui abaixo, tá? Esse link vai ficar aqui até amanhã, até a meia-noite. Depois eu vou tirar. Então eu queria que você entrasse nesse link que vai estar aqui abaixo e você pegasse essa promoção. Porque é só hoje até amanhã, até a meia-noite. Tá? Então de R$197,00, pra quem clicar agora, neste link aqui, já vai ser direcionado, vai dar um fim aqui no meu celular. Eu já tô dando um descontinho se você entrar no link que vai estar aqui. Entrou lá. Tá? E à noite, amanhã, quando for meia-noite, eu já vou tirar o link daqui de baixo. Você não vai conseguir mais o desconto promocional. Tá bom? Então, gente, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Quer emagrecer de verdade? Então, clica aqui no botãozinho aqui abaixo. No botão aqui abaixo, não. Clica aqui na descrição aqui abaixo. Vai lá, que eu vou dar um descontão pra você que realmente deseja emagrecer. O site deles está com descontão, tá? Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você que realmente fala que não consegue emagrecer de jeito nenhum. A dieta indiana vai desintoxicar todo o seu organismo e pode ter certeza que você ainda vai me agradecer por esse vídeo. Tá bom? Se inscreve também aqui no canal pra receber mais notificações de vídeo. Se inscreve também aqui no canal pra não perder nada. E se você quer mais dicas como essa de emagrecimento, dê muito like nesse vídeo e eu volto com outros vídeos. Não esquece que amanhã, à meia-noite, eu vou estar tirando o link aqui de você se inscrever, participar da dieta indiana hoje ou amanhã. Bom, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.